Rodriguinho falou que ia dar uma voadora em Davi Eu queria muito ver, moça, Rodriguinho Com aquela estrutura física dele Tentando dar uma voadora em alguém aqui No máximo, no máximo, no máximo Ali ele dava um carrinho, acabou Tem como dar uma voadora O cara é feio, o cara é pequeno, o cara é estressado, irritante Aí quando diz que vai bater nos outros Quando a pessoa vê ele fica Desgraçado é a porra de um pincher Pelo amor de Deus Chato pra caralho O cara, porra Faltou malícia em Davi também Quando, ontem, né? Que Rodriguinho chegou e falou assim Pitel falou Ai, Rodriguinho, se ele viesse pra cima de você E botasse a cara na sua cara, você ia fazer o quê? Ele falou assim Eu pegava esse pau que tava aqui atrás, dava nele Se eu fosse Davi, eu respondia assim Meu pau, você vai pegar que dia? Mas de verdade, meus irmãos, minhas irmãs Ainda dá tempo assim Carnaval tá chegando, certo? Já dá tempo de pegarem Rodriguinho Vocês vão entender A gente vai chegar lá Pegar Rodriguinho Eliminar ele Antes de acabar o... Antes de acabar o... Antes de começar o carnaval Ainda dá tempo de eliminar Rodriguinho E Belmar que só tem um... Belmar que só tem um trabalho a fazer Quer ver Rodriguinho passando assim Embaixo do trio E falar assim com toda a população Bacana Que tá lá brincando, né? No carnaval de Salvador Quando vê Rodriguinho ele fala assim Olha galera, para aí a banda Olha galera, quem tá passando ali, ó Olha quem tá ali É Rodriguinho Rodriguinho do Big Brother Ali, ali, ali Ele aqui, ó De branco aqui, ó É Mugezé É Mugezé É Mugezé É Mugezé É Mugezé É Mude de paparaparou Alô, polícia militar Vamos brincar na paz aí, galera Pediu apoio aí dos anjos da Samu 192 Para poder resgatar aquele rapaz ali Que acabou de ser agredido Tô um pouquinho preocupado com ele Aquele baixinho ali Oxi É Rodriguinho, é É Mugezé É Mugezé É Mugezé É Mugezé Ele merece isso Fila da puta Aplausos